Acesse o nosso site www.Luis.nites.com do Estátero-Para-Skevian, o nosso randevou. Em início, essa semana, eu quero dizer que eu vou para lá no Alfa Radio e vim com a senhora Rania Kostaki. Para ver. Aqui estamos, Alfa Radio, em 1,4 e 96,1 do Cêndro. É claro, não sei o Cêndro, é um pouco mais fora do Leucusia, mas o problema é que ouvimos sempre, e não só em Cípro, em todo o mundo. Estamos fora do estúdio do Alfa Radio, onde está a gente, 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 eu acho uma相性 de saberes... eu acho uma boa aniversária para lá, porque eu tenho aqui muito tempo e muito tempo. Giai, senhora, Cústaki! Tchau, tchau! Tardes é? Tira, a gente. Aqui está, este é? Aqui, é? É, aqui, estou. Aqui, estou, aqui. Eu estou. Aqui, estou. Não tem mais você, aqui está de câmera. Um, estáis, querida. Eu sou, ele. Espíritura, enfim... Eu sou, ele. Espíritura, eu sou da... Espíritura, eu não tenho tempo muito. Eito depois. Eito demais. Em eito demais. Eu tenho uma boa coisa muito importante. Porque quando a gente faz rádiofono, eu não faço rádiofono, mas não faço rádiofono. Quando a gente clina o micrófono, é... E quando a gente abre o rádiofono... E quando a gente abre o rádiofono... E quando a gente abre o rádiofono, você está no Alfa Radio. E aí você pode fazer um link com a chair. Por quê? Porque, meu amor, não estamos bem. Não, não. Porque nós somos dois pessoas em rádiofono, que são mais rádiofono. A verdade é que eu estou em casa. Não estou em estúdio. Estou em casa. 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 Estou em energia toda a vida. É assim. É assim. Eu quero fazer um quiz. É um rádiofono quiz. É um rádiofono quiz. Estou em casa. 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 E aí 111,4 e 96,1 E com isso, agradecemos a Rania 20 para o tempo que nos afirou Não vai ficar mais alto? Não, precisa ir para o estúdio Por quê? Para ir para o estúdio Fui lágria Os, então, vocês nos acompanham de casa de casa, não esqueçam de que se esqueçam de que se esqueçam de facebook em que se esqueçam de ver o que se esqueçam de vamos ver o que você pode fazer para ver se esqueçam de Se você se esqueçam de uma hora que se esqueçam de e que você perdeu um dia de um dia E agora é a hora que todos esqueçam. 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 E agora é a hora que todos... E agora é a hora que... 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 E agora... E agora... E agora é a hora que... E agora... 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 Então, vamos lá. É GANDAEMS! GANDAEMS! Não vamos lá. Mas, infelizmente, a gente é uma honra é a presidente da nossa. E, em vez de nós, a gente nos conhece o mundo. Mas, na verdade, é difícil para todas as pessoas, acho que é difícil para todas as pessoas, acho que a gente tem o 0%. Mas, agora, a gente tem o 0%. A gente tem o 0%. É. 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 A gente tem o 0%. É. É. É, né, meu, porque a Secretaria nos quer, que não quer que vá para uma semana, uma semana para uma semana, como o Roller Coaster. Mas nós não somos como os Calamars, que se abriam os seus guiaitantes na canália. Nós temos uma oportunidade, desculpemos nos, para ver quão grande é o que nós somos. Mas, antes de falarmos sobre os guiaitantes, eu quero dizer que, na próxima semana, foi realizada na Bafon, a Sínodos Cossos Met-9. É isso aí. É legal! Have you seen o Pafos? Hã? Eu não sei se pôr o fogo no estiatorio na Cêntrica. É legal, olha o Pafos. Se puder para o Pai es-a-MRI. Arras é o Pai es-a, porque vai ter tênis. É né, monom pente! É, mizze se a almíra. Não, 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 não. com a propriedade de que pudessem o ctírio, que fazem-se as reuniões. Mas quem está o que você está fazendo, você está fazendo o que você está fazendo? A correm doce, bravo! Mas o que vocês estão conseguindo? Quando vocês acham que eles não conseguem, eles não conseguem fazer nada de misturar, se o lado está em Cipro. E eu não falo assim, E aí, vamos lá, vamos lá. Como vocês estão? Como você está? e da criação da loucura? É claro, nós vamos ouvir o Mitzotágino e a loucura. Nós vamos ouvir o Mitzotágino e a gente tem que ouvir o Ftín, não é? Nós não ouvimos. Nós temos grandes aficios e da Galicia. Nós vizemos o Emmanuel Macron. É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Não tem nada que nos perguntou o Nicos do Macron. Especialmente, ele diz o Macron e o seu lado. Mas o mais gostoso foi o Próximo de Málta. Bom dia, Nicos. Obrigado por nos apresentar. Obrigado. É um bom exercício. Na primeira vez eu tive uma oportunidade. É tremendo. É um bom exercício. É um bom estar. 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 Vamos ao lado de nós. Vamos agora para o nosso entusiasmo. Vamos ao nosso tempo para ver. Sim. Nós temos decidido que cada mês E aí 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 Bem, diversamente, essas não são as ferramentas de estrangeira. São coisas que sejam bem. Na verdade, todos os que se afirmam coisas na Mesa e Queirão, exóteles que têm um momento de que se afirmam, se afirmam porque além das definições de afirmação, se afirmam como se afirmam algumas vezes. Se afirmam como se afirmam toda a sociedade, apenas percálece o desimos grafismo de interesse, não é só que não, são os influencers que o mundo conhece que eles cumprem um exódio de uma vaga e perguntam se eles sejam eles. Nós já se abençam que eles sejam eles elegis que em este momento. Ok, me lembra de desistir. Vou escolher todos os fósiros. O Teufo é 50 fósforos, esse é o caimano. Mas, pode ser uma espetra de forma de ser um tempo, antes de ser um tempo. Vamos para um vídeo com a influência da nossa, a pan, que hoje, de fato, não é com a gente. Nós nos agradecemos com a equipe de estímite. Vamos com a equipe de estímite dos gasteis da shoebox. Olá, Alexandre, meu amor. Você está bem, amor? Você está aprendendo? Mas, você está aprendendo? Você está aprendendo, amor? Ah, ele fez fotografia em escola. É fantástico, é muito bom. O que é, meu amor? É um espetáculo. Ah, assim são as grandes caixas. Assim, tudo é muito bom. Té, amor, meu amor. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz, Alexandre Iohaki. É um espetáculo, muito bom. Eu não tenho mais de ver. É um espetáculo, muito bom. Eu não tenho mais de ver. É um espetáculo. Oh, você vai fazer isso aí. Ele, bata no TV do meu celular. Ele. Bata no você de ver. Instale o seu papel não vai crescer. Té, amor, amor. Bem, foitono, amor, amor. É um espetáculo, a minha vida. Quase não chame ela na casa. Olha, amor. 한row é. Fique em uma vida. Rie меч Pan事情 por되ção, overwhelming. Rie, realmente,hal será? Ah! Zoológrafia! Senhor Leysson! O que você disse? Espírito? Ele disse assim, como as paquias de sua ordem. Senhor Leysson! Ele disse que você disse Marimar? Você disse que você disse? O que você disse? O que você disse? Como o bambuco? Ele disse! Ele disse! Ele disse! Ele disse que você disse? Você disse que eu saquei em espínio e para caracxto, ele vai ficar um resílio. Eu vou fazer tudo, vamos lá. Espírito, espérito, espérito, espérito. Espérito, espérito! Espérito, espérito. Espérito, espérito. Espérito, espérito! Espérito, espérito! Espérito! E vamos ao longo do livro, vamos lá para a lãeced loco para ver o que acontece no amor. será que você está na minha sala o nosso médico? Lalún chef cheese É preciso saber o inglês, meu frioväramente E não é um gaiôfono É um gaiôfono Você está na fuga do french cheese Você não está na altura É um dos que falharam no chinês É um dos que falharam eles me sayam E é realmente um gil calibro E agradou muito elora Quiversidade E agora o Gustavo E agora ele nunca faz É o cara nos faz E pois faze do nosso filho Não, 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 não. E muito bom. Você está moradinho, o filaça? Você está com um台ante. Por favor, eu sou um cara de plexão. Eu, quando eu fiz o Limaco, eu sabia que eu estava는데, eu ouviu um cara de plexão. Eu estou de mecarazão. Eu estou com um cara de plexão, eu estou com um cara de plexão. Eu tenho 19 mil reais na caixa. Eu estou falando de... Eu vou pôr as uma bambina. Eu vou pedir aographia de lá. Eu sou uma tia que eu fiz, eu pui em uma bambina, eu vou pedir uma bambina Você é bom? Você é uma saada de açúcar com a água. Você é um bom prazer. Vamos fazer um chefe kiss. O chefe kiss é bom. Chefe. Chefe. Vamos lá. 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 Chefe kiss. Chefe kiss. Chefe kiss é só o chefe. Chefe é o que é o maigrafo. Kiss. Kiss. Chefe 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 kiss. O Chef Kiss é a clitinha do Chef. O Chef é a clitinha. Não, não é. Mas é sustão o senhor Stelters. Chef Kiss. É a clitinha do Chef. Agora vamos ver se o Iássono. Por quê? 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 O Chef quer fazer clitinha. O Chef quer fazer a clitinha, pois o Chef garantiza nossas bolhas. Ou o Chef quer fazer as leitinha do seu emprego. E pode gastar vocês. Para fazer o meu deputinho. E os companheiros, por quê? Sou o senhor Stelters, não to penso. É verdade. Não pode ser HABO. Tudo ruim. Não pode ser. Quem sabe o que sabe o que sabe? Quem sabe o que tome sjao? É um outro tipo. Não entenda essa coisa, mas sim. Porque não entenda esta coisa. Queijo! Cora Estelio, quem tem assim, né? É bom! É o chamado chef Kiss. Ah, chef Kiss! Kiss! Eu não me lembro. Kiss, não tomer. Eu não me lembro. Eu não me lembro agora? Né! Né! Né, eu não te lembro. O senhor Estelio se entendam o clifthia, porque ele escreveu com o clifthia. Tem dúvida! Outro é o kiss, e outro é o kiss. Kiss é o clifthia. Kiss é o filho. Dídaxa o senhor Stelio. E eu agora? É, né? Perdão, está a minha palavra. Scotschese. Não é Londres. Senhor Stelio, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Apoio, você se referiu aos Scotschese. Como diz o take-away Scotschese? Oi. Carry it. Carry it? Carry it. Ah, não sei o que eu estou aqui. Carry out. Take-away dos Scotschese. Carry it. Apoio, eu tenho aprendizado com a Englidade por exemplo. Devento, eu posso. Non, não posso. Carry it. Carry it. Carre it. Carre it. Carre it. Carre it. Eu amo Mr. Stelio prazer. Carre on, Mr. Stelio, não carry it. Mas se não aprender a senha a gram indica. Como se não precisa do que precisa? Chef Kiss. Kiss do filhinho. Chef Kiss. Mas não sei o que é isso. Eu sou um jornalista, apresentador de TV, eu sou famosa, um pouco. Um pouco, um pouco famosa, não, não muito famosa, um pouco famosa. Eu sou jornalista e apresentador. É assim. Ninguém trabalha não é tão difícil. Ninguém trabalha não é tão difícil. Ninguém trabalha. E... a hora de ir. E aí, vamos na igreja. E depois... a última casa. E aí, você está fazendo tudo. E aí, você está fazendo tudo. E como você sente? Como você está? É um bom dia. É uma experiência que está nessa vida. A gente tem uma boa família. É um bom dia. E qual a trabalho você gostou? É um bom dia. Vou dizer duas. A primeira? Eu vou falar a segunda. É e economia melhor? É muito melhor economia. E uma iluminação. Você não se enojeu? Não se enojeu? E mais ou menos horas. É, não é, não é, você é o palo dos agostados e outro, não é? Não é, não é? 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 É, não é? É, não é? Para o acção do COSME, tóra. A primeira coisa do CS, do CRIZA, a maior atojeu, a senhora Mariana Kondotoli, ela veio 237. Eu vou gostar, O que é isso que todos eles estão fazendo? Conto todos eles estão fazendo isso. Nós nos juntamos aqui na leitura. Como se juntamos os caramars? Como se juntamos os caramars? Mas se não tem tanta problema, não é que eles estão fazendo? Váltos aqui. 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 Apenas aqui. Apenas aqui. Não tem nada a tempo. Ou se sentimos aqui o tempo. Váltos aqui. Váltos aqui. Em relar. É verdade. Em virada. Não está após um homem. Não não apanaste. Sim, sim. 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 Sim, eu falei... Se eu me lembro... O proibido do dormimento, estava a vida da do menos, não estava eu. Como eu disse agora, estava no Luiz. Se eu me lembro do dormimento, estava a vida da do menos. Não, não estava lá... Então, ele me derrubou. Blam, 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 blam... Mas, onde é o tema que eu estava... Eu me derrubou. Então, o professor disse, me perguntou, se você não sabe se você é pra pagar. Pela gente, você vai, meu pai, como você acha que eu ia me fazer, eu falo, o professor. O professor está fazendo isso, para o meu pai. Quando eu percebi que ele isso fica com uma espalha e fica com uma espalha e faz um sucesso e faz um sucesso. Fale-se um um sucesso para mim. Fale-se, não sei. Então eu vou dar um sucesso no meu livro, porque eu acho que há um livro que eu tenho fulham. E eu comprei e o meu nome, e eu escrevi para mim tudo. E partimos lá, ab alto os sobrevivemos o Fatiçador. Eu volto lá fora sem chegar até e eu desci, ficava com os outros de Cipres. E dizia que estava fazendo. E então estava ali. koşu, estiamos, meu amigo, eu falo. Fatiça, graças, graças, não era o Fatiçador, aí vencem pra tudo. Na época, dia, e aакти Bremen, os sucesso estavam muito diferentes. E se tiveram alguma coisa na minha vida, se tiveram alguma coisa na minha vida, se tiveram alguma coisa na minha vida. Mas não se enojou a minha vida. Não, não se enojou a minha vida. Não, não se enojou a minha vida. Porque existem muitas coisas, principalmente nessa área, que eu acho que é muito importante. E, felizmente, estamos em uma fase em Cípro, que, agora, começam a pedir ajuda e apoio e apoio, e apoio psicólogo, e apoio psiquiatra, e apoio psicólogo e apoio psiquiatra, e se endou ao bambu. Pelo menos, há uma mania para atender. E se enojou o cunho para não se chegar, porque tinham algumas problemas... e eram muito bizarroes, sim, np. psiquiatra, não psiquiatra. É, sim, psiquiatra. Não, não psiquiatra. Nós feijos, alguém que estava pensado. Pois é. E pelo menos para o típico está a atenção, porque era tal um médico, porque era a polícia que ele ficava lá. Eu acho que eles trabalham no dia. E se não era mais bonito, dizia, Cristina, o primeiro lugar que você pôde. É muito bom. Não sei. Eu 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 não sei. Então, eu não sei. Então, quando o conversamos, o Tade, que o Város, ele pôs os irmãos do Leuco, o Miqueleides, o Giacon, antes do Giacon, ele era um outro Miqueleides, e assim, não era assim, e que era um gira-légão, para não se comunicar, e ele disse, não pode imaginar que o bullying não podia ter que você. E eu já estava lá, os Gimnasios, pés. Tão que ele pôs o morro, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Mas o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. Então, para não sermos mais, o irmão, 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 o irmão. Nós temos chegado em um nível que começou a ser o cunhoso, porque nós somos a cunhoso, e nós somos, para saber a símbolo do que aquele médico, e para o rar, para o jovem, ou se interessantes. Nós somos todos os ímães. Nós lemos o que pudemos, e nós ramos a cunhoso, não tenho nada, não tenho problema. Dejamos mais, é um tempo para todos. que o errado é ser um jeito. É um homem com a mente de sua vida que o homem pode estar com a alma e para a Argentina, além do nosso país. E não está, supériece, mas ele tem tudo isso. E a Itália, o pergói tóra, que tinha tido o bolo, com o Roberto Baccio. O Roberto Baccio, o bolo, com o bolo, e o bolo, e então é a Itália. Precisamos ter nisso. E, do ano, bem. Eu falo que uma cidade, um país, um país, que tem mais importantes de saúde. A saúde ou a saúde ou a saúde. Nós temos problemas de saúde. Nós temos problemas de saúde. E fazemos um problema que... É um problema que... ...se ideia, como... ...como que... ...o nosso... ...é como nos ramos com o sistema. Sim. E você, por isso, por isso, lóbulo das suas decisión, e muito poucas provas. Acólico! O que é isso? É preciso dar-se. Som a 24ª país que está fazendo. O que está fazendo é só. O que está fazendo é só. Mas, para que é preciso ver, é muito bem. E é uma dúvida, é uma dúvida, é uma dúvida, é uma dúvida, é uma dúvida. Deixamos, nós vamos dar-se a dúvida, é uma dúvida. Por quê? Porque, não é a caminho para trás. Então, é assim, eu. Sim, eu entendi. Então, devemos fazer o grande âlma, porque o principal problema de Cípros, que nos empodizam a todos os países, é a... 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 etc... eles... o... Então, na década, na década, no 80, no 90, ou seja, no 2000, não houve certeza que não pedimos para os direitores de comunidade. O Kumbaraton, o Comman, o Podestérico de Oman, o Luiz Che, o meu filho, o Engalho Scomico, etc. Comman, o Código de Oman, o Amém. Comman, o Departamento de Oman, o Departamento de Oman, ou seja, com o Departamento de Oman... O Comman, o Departamento de Oman... Eles não aceram, o Departamento de Oman... Então, o Departamento de Oman... ee... o que eu falo, não é? Para não, se chame um dia, para não me falar sobre o momento... para que seja uma grande questão... e se chame o outro. E se chame o outro, sim. Nhe deveria ser um tipo de conversa. E eu, quando eu fiz de fases, fiz fiz e fiz fiz, eu me chamo de escritoria. A gente me chamou de escritoria, eu estava e antes, depois eu me assisti. Ele deve ter feito, a família tem dois estífes. Vá um chão para o arrasteiro E faz o chão para o chão Assim eu não faço Eu digo, com os 20 anos Nossos em cêfalo Ou se você está fazendo a fotografia E aí você está fazendo a fotografia O que você está fazendo? Falei em direção E o que você está fazendo? Ou você está fazendo? Estou fazendo uma situação Estou fazendo uma situação Estou fazendo? Estou fazendo? Acredito Acredito Estou fazendo uma coisa E aí, olhada, devem ver de novo. Mas, vendo aqui no mundo, temos tudo que eu vencer aqui no mundo E por ter o dinheiro, por ter a equidência, por ter ter a equidência dos, por ter a equidência dos, por ter a equidência dos, por ter problemas de antivetivo, no lumière de uma meta-delito e, por exemplo, na deixar de lá no mundo e a criação da camada ou na trífota dos seus pilotos. O que é? Porque eu sou a chamada de antigo, porque eu sou um atlizador de antigo, eu sou um atlizador, para o meu, para o presidente da antigo, eu disse que era o meu pai, eu disse que era um atlizador. Quando eu acudia a outra oposição, e o outro abasteira, e eu disse que era uma hipótesis, eu disse que era assim, eu disse que era assim, eu não era assim, Mudelei digun dicaçis pirUN afín mýtvon acuzis. Peraíme, né, para ver essa câmera, dá-me a ver sua câmera. Mudadão, dá-me a ver já... Xaná? Na o arame você de novo? Mudelei digun dicaçis pirUN afín mýtvon acuzis. Não aconteça a gente que a gente não aceita essa tecnologia tecnológica. A gente não aceita uma das pesadas. Não pode ter que ter mais pesada. Se a gente que está fazendo um bom trabalho. É um dia que você trabalha no Brasil, que trabalha no Brasil. Ele fez um fãul. A Secretaria de Direção de Direção de Direção e diz que para você ter um dia que você está em sua capacidade. E um ano, dois anos, você está em sua capacidade. Você está em sua capacidade. Para você ter que você ter um dia que você está em sua capacidade. Agora, nós temos uma crítica do nosso doméstico. Agora, nós temos uma crítica do nosso doméstico. Os quatro anos que estão na equilibrada, acusam, acusam. Os quatro anos que estão na equilibrada, estão na equilibrada. Nós esqueçámos a hipótese, porque ele apetou o conhecimento, ou ele apetou o básico. Mas vamos lá para o doméstico. Não é. Primeiro, a dicação, que não é a dicação. Não é a dicação. A dicação, que não é a dicação. A dicação, que não é a dicação. É a dicação. A dicação, que não é a dicação. Não é a dicação. Meletou a dicação, porque, para falar assim, eu tive uma boa e uma pesquisa de um processo. E, assim, a dicação. Há dez anos que melecou a dicação, e, apontando, eu tive um livro que foi a vida. A dicação, e, apontando, e, apontando, e, apontando, e, apontando. E, apontando, e, apontando. e, e, apontando, 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 de um caraúblico, e, apontando há Announcer, então, a dicação do alimento número 212, a dicação tem só em corta e corta. E apontando. vai te dar para só o cobradão. É o que é isso? Eu quero ver. E se eu confiar os meus filhos, os meus filhos estão a terapêutas. É verdade. É... É, então, gente. Dr. Vazza, vocês vão falar, senhoras e senhores. Break e amados. Música Amém. Seguindo em mim ou se dá, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não se exeram De quero não me amabas, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não se exeram De quero não me amabas De quero não me lutar, de quero não se exeram De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não se exeram De quero não me amabas, de quero não me amabas De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar De quero não me lutar, de quero não me lutar Dei não me lutar, de quero não me lutar Falei, já estamos em três, dois Eu tenho um pouco mais. E eu tenho um pouco mais. Nós temos uma ideia. Então estamos aqui. Mas temos uns dois dias. Vamos vermos primeiro. Uma dourada. Vamos vermos com a dívida. Nós estamos em casa, realmente. Bem, vamos lá. Vamos ver agora. Um dourada é um dia de 100€ de Mall of Cyprus, para ir pra gente para a casa. É muito bom para você assistir, nós vamos para frente ao longo do ano de semana, e vamos? Pode dar um bom desejo para Olivier. Tchau! Tchau, meu querido. Obrigado, meu querido. Feito um lugar para explorar a lãs e comprensão de saúde? Você pode oferecer uma oportunidade para fazer douros pela mala? o que pode ser a 70 graças, estacionais, cafetérias, fazendo a melhor escolha para cada período. Nós temos, mas, e muito mais de dólar com os sms. Vamos lá. E aí 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 E aí